Gravando. Temos a honra de entrevistar pela terceira vez o ex-juiz Alavazar, Sérgio Moro, candidato a senador no Estado do Paraná pela União Brasil. Em plena campanha, ele interrompe aí os seus compromissos para vir aqui nos dar uma entrevista. Em primeiro lugar, muitas felicidades, tudo de bom, doutor Sérgio Moro. Obrigado, Damani. Um grande prazer falar com você sempre. A gente está numa correria aqui, mas é sempre um prazer falar e poder responder questões, esclarecer dúvidas. Isso também chega ao eleitor, que ele tem direito absoluto à transparência. Isso aqui é um livro que o senhor conhece mesmo. O personagem desse livro. E nesse livro, no capítulo 10 do livro O que sei de Lula, meu, lançado há 11 anos, Para Companheiros Impunidade, Para Inimigos Perseguição. Esse é o décimo capítulo do livro que ele se carrega de desmistificar essa história da Polícia Federal Republicana do Lula. Nesse capítulo, Para Companheiros Impunidade, Para Inimigos Perseguição, eu registro que no primeiro governo Lula, a Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça, empreendeu 292 operações, caçando 153 políticos, caçando com cedilha. Em 2007, foram investigados 54 políticos em 188 operações. Mas em 2008, 101, em 235 e em 2009, em 2010, 393 políticos. Tiveram que se explicar a Polícia Federal. Mas a Polícia Federal do PT só puniu um político importante. O Carlos Wilson Campos, o único político do primeiro time a ser incomodado por crime de corrupção. Então, toda a vida que qualquer um ouviu o Lula falando disso, lembre-se desse dado aqui. A eficácia da Polícia Federal exibida nesses números é meramente aparente. Eu estou lendo aqui o texto do livro. Na verdade, a Polícia Republicana, entre aspas, do governo Lula, é uma ilusão de marketing. Ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O que é que o senhor tem a dizer desse meu levantamento no início da nossa conversa? Primeiro, deixa eu elogiar o teu livro. Acho que até você vai acabar tendo a escrever um segundo volume aí, Neobar, em um determinado momento. Mas eu presenciei isso. Vou te contar uma história aqui. Quando foi a CPI do Banestado, criaram aquela CPMI do Banestado lá no Congresso Nacional. E, na época, o relator acompanhava um pouco os trabalhos que a gente fazia em relação a esse caso, que era remessas fraudulentas do exterior, lavagem de dinheiro, e tramitava lá na minha vara. Na época, era a segunda vara criminal de Curitiba. E a gente ia fazer uma grande operação. Na época, ia ser a maior operação da Polícia Federal da história, entre os maiores doleiros do país. Foi a Operação Farol da Corina. E não é que, quando a gente estava planejando, veio o pessoal do Congresso, da CPMI, um parlamentar do PT, e veio colocar para mim a sugestão que a gente reduzisse a operação, diminuísse o número de doleiros que seriam altos. Exatamente porque, veio com uma desculpa estapafúrdia lá, que eles tinham receio de ter um abalo no câmbio. Mas a gente estava lidando com o câmbio negro, com o câmbio, com o dólar paralelo. A gente tinha nada a ver com o dólar oficial. E a gente não deu ouvidos para isso, não. Fizemos operação ampla. Mas ali a gente já vê esse desejo de seletividade. Infelizmente, às vezes, isso acontece. Por isso que é importante você ter nessas operações, como foi na Lava Jato, Polícia Federal, atuando de maneira republicana, com a supervisão do Ministério Público Federal e, igualmente, do juiz, que controla os eventuais excessos e também não permite que os trabalhos sejam conduzidos com seletividade. Então, de fato, o Lula, que a gente sabe muito bem, vamos dizer claramente, ainda teve compromisso com o combate à corrupção. Falar isso é uma hipocrisia gigantesca. Por isso que a gente tem que confiar nas... Tem que trabalhar com as instituições independentes. Pois é, mas a Polícia Federal do governo Lula, e eu queria lembrar, porque isso é um assunto do livro, que o senhor elogiou e eu agradeço muito a sua generosidade, ela, na verdade, não era a Polícia de Estado, era uma Polícia de Governo, e era uma instituição dividida. Ela era republicana porque ela era dividida. Um terço era subordinado ao Paulo Lacerda, que era o petrista de confiança do Zé de Seu, um pedaço também com viúvas do Tuma, e outro pedaço tucano, sob a direção do Marcelo Itagiba, deputado federal, pelo Rio de Janeiro. Hoje, me parece que é basicamente uma Polícia Federal bolsonarista, mas também os tentáculos do PT no Estado, e quando eu falo Estado, não é Estado da Federação, é o Estado como um todo. Eu não sei, o senhor poderia talvez me esclarecer um pouco. Na minha opinião, a infiltração dos petristas no Estado continua existindo até hoje. O que é o senhor tem a me dizer sobre isso? Olha, minha posição sempre foi de respeitar a autonomia. Para você ter uma ideia, quando eu fui ministro da Justiça, não só da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, o que eu falei para os diretores na época. Eu não aceitaria, em hipótese nenhuma, que um cargo de superintendente, seja da Polícia Federal ou da Rodoviária Federal, fosse preenchida por critérios políticos partidários. O que acontecia é isso muito no passado. Ia lá o político do Estado, um deputado, um senador, ia lá na direção da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal e ficava pedindo que na cidade X fosse nomeado um delegado Y para ser o chefe ou superintendente no Estado. E eu falei para ele o seguinte, Neumann, eu falei claramente, se eu ficar sabendo que algum de vocês atendeu um pedido dessa espécie, é demissão na hora, eu falei isso para eles. Por isso que eu não posso aceitar jamais esse tipo de interferência nas instituições policiais. E eu defendo, agora que sou candidato ao Senado Federal, uma das minhas propostas é a gente mudar a Constituição para resguardar a autonomia, principalmente da Polícia Federal, porque ela é Polícia Judiciária. Então, o que a gente, mandato fixo de quatro anos para o diretor da Polícia Federal, podendo ser removido do cargo por má conduta ou insuficiência manifesta do desempenho, com base numa avaliação de um comitê, formado por indicados dos três poderes e ainda por um indicado da própria instituição ao qual o diretor faz parte. Assim, a gente consegue avançar. Porque a gente não pode, infelizmente, isso a gente tem visto na política, não pode se fiar apenas na confiança de quem exerce o poder. E quem exerce o poder, infelizmente, se não tem um controle, se não tem uma visão republicana, institucional, acaba se perdendo. A gente precisa ter mecanismos institucionais de contenção do abuso de poder. Agora, o senhor está na batalha política. A batalha política teve uma guerra importante no Jornal Nacional, uma entrevista que o Lula deu ao William Bonner e, de fato, a Lasconcelos. Eu percebi, eu conheço muito bem o Lula, você sabe disso, escrevi esse livro sobre ele, eu percebi que o Lula estava muito aflito, muito preocupado, até no momento em que o Bonner entrou e disse que o Lula podia ficar à vontade, pois esse assunto de corrupção já foi resolvido em relação a ele, porque a cúpula da justiça o livrou das condenações da Operação Lava Jato. Neste momento, eu percebi, no olho do Lula, a tranquilização e aí ele passou a dominar o debate. O senhor concorda comigo? O senhor acha que houve ali? Porque, ao que eu saiba, eu não entendo nada de direito. E o meu assessor, que era o René Dota, infelizmente o nosso senhor chamou lá para o céu, sempre me disse que, com base nos ensinamentos dele, do Walter Mayrovich, do Modesto Carvalhosa, eu sempre fiquei sabendo que o inocentado Lula não foi, e, ao contrário do que disse o Bonner no Jornal Nacional. O senhor assistiu a esse debate? O senhor concorda comigo em relação a essa observação? Concordo. O Lula nunca foi inocentado. Claro, o pessoal diz, mas se ele não foi condenado, ele foi inocentado. Não, peraí. Ele foi condenado. E aí a gente tem que contar a história direito. Ele foi condenado em primeira instância por uma sentença que eu pronotei. A sentença foi confirmada no tribunal em Porto Alegre por três magistrados de carreira, profissionais. A zero. A zero. A zero. Unanimidade. Unanimidade. Aumentaram a pena ainda, né? Foi condenado no STJ por outros cinco magistrados. Foi condenado por um outro processo, por uma juíza corajosa de Curitiba, cuja condenação também foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre por três magistrados de carreira, a zero, até que veio o Supremo Tribunal Federal e, no maior erro judicial da nossa história, proferiu uma decisão que anulou as condenações. Mas jamais, e o próprio Supremo disse isso, jamais houve uma afirmação envolvendo mérito da questão, dizendo que ele era inocente. Até porque todos aqueles escândalos de corrupção para a Petrobras são inegáveis. E eu vi, acompanhei lá a entrevista do Lula Internacional, e ele tenta trazer, tenta dourar a pílula como se fosse o diretor que se corrompeu, que confessou o crime, como se fosse um caso isolado ou outro de corrupção. Mas é o que a gente tem que entender, Neumani? Eu acho que o teu livro coloca isso de uma maneira clara. Essa corrupção, ela está vinculada a um projeto de poder. Ela não é uma coisa isolada no tempo e espaço. É algo estruturado, entranhado na administração pública. Puxa, eu ouvi diretores da Petrobras, eu ouvi gente que pagou suborno, empreiteiros, e o que eles me diziam era a regra do jogo. E eles sabiam que pagava-se, sim, para agentes da Petrobras, diretores, gerentes, parte do dinheiro era destinado aos partidos, aos políticos. Então, não era uma coisa assim como o Lula tenta colocar, que foi uma coisa ocasional, circunstancial, e que ele era contra porque ele permitia que a Polícia Federal pudesse investigar. Conversa fiada. Na Lava Jato, a gente teve tentativas de matar a operação todo dia. Só não foi feito. Só não conseguiram. Por quê? Porque a gente teve o grande apoio da sociedade brasileira. Quando eu falo, quem fez a Lava Jato? Não foi o juiz, não foi o procurador, não foi o delegado. Foram as pessoas, a sociedade, que deu o apoio no cenário para que não fosse obstrução. O senhor falou uma coisa de uma altíssima importância. Era a compra de apoio no Congresso. Não era um cara que ficou... Eles enriqueceram, mas era mais do que isso. Era a compra de apoio no Congresso. Exatamente. Eu achei a entrevista... Acho que os jornalistas têm que respeitar o Bonner, a Renata e tal, mas eu achei que eles poderiam ter sido muito mais duros com o ex-presidente Lula. Ele não foi exonerado de maneira nenhuma da justiça. E quando se dá essa sugestão e quando deixa ele mentir ali descaradamente, infelizmente, infelizmente, acaba reforçando essa narrativa fantasiosa do PT. Daqui a pouco, acho que o PT vai exigir, o Lula vai pedir que a gente, que a população brasileira peça desculpas. Ah, desculpa por ter atrapalhado o roubo à Petrobras, desculpa por a gente ter interferido nos seus planos. Pode fazer tudo de novo. Não dá para a gente caminhar dessa maneira. Por isso que eu tenho colocado, Neumar, tenho sido muito cobrado nessa campanha para o Senado que a gente quer mudar o jeito de fazer política. Mas eu tenho colocado muito claro, olha, o adversário no momento é o Lula. Tem que trabalhar, tem que evitar a volta, como se diz até o vice dele, a volta do Lula ao local do crime. Não dá. Não dá para a gente aceitar isso. Doutor Moro, no dia 17 de junho de 2019 eu publiquei um artigo na época que eu escrevi no Estadão chamado Ovo da Serpente em que eu falei do uso do aparato policial do Estado de Direito teve origem no governo Lula sob inspiração do ministro da Justiça de Antão Márcio Tomás Bastos, advogado do ex-sindicalista na Justiça Militar. Você acha que eu exagerei? Olha, o que eu vi na época as experiências que eu posso me reportar Neumannia, aquelas experiências que eu tive mais concretas. O que eu posso te assegurar é o seguinte, quando você tem uma integração entre a Polícia Federal, o Ministério Federal, sobre a supervisão judicial, como tem que ser? O juiz ele decide esses pedidos de prisão, pedido de busca, tem um motivo para isso, porque ele é uma autoridade em tese independente, ou pelo menos tem garantias de atuação independente. Então, quando cada um cumpre sua função, como foi na Lava Jato, apesar de toda mentirada que falam por aí, quando a gente cumpre a nossa função, esse negócio de varrer a sujeira para debaixo do tapete de uns e cair matando em cima de outros, não acontece. tanto assim, tanto Lula como Eduardo Cunha foram presos e condenados a Lava Jato. E tanto, veja só, essa parte da tristeza. Ambos depois foram beneficiados por decisões erradas do Supremo Tribunal Federal. Ambos são um símbolo de impuridade, não um símbolo de justiça. Então, assim, eu não tenho condições de avaliar especificamente aquele período do início da Polícia Federal ali durante o governo Lula, o que eu posso te assegurar. Tudo que passou pela minha mão antes e depois da Lava Jato, a gente deu um tratamento sem seletividade, mesmo, apesar de tentativas, como eu reportei há pouco, de gente ligada ao PT para que houvesse seletividade. Dom Mouro, o único que não foi condenado desses todos que eu que eu citei foi o Márcio Tomás Baixo porque morreu. Ele e Lula, segundo a minha observação no livro que eu repito aqui, foram os erros e vezeros no uso da justiça como arma para perseguir e inabilitar seus adversários, prática conhecida como lawfare. O caso mais célebre de manipulação da justiça pelo lado oposto, ou seja, para proteger sócios em Palcatruz, foi a Operação Castelo de Areia, instaurada em 2009 para investigar denúncias de corrupção da empreiteira Camargo Corrêa e foi simplesmente extinta por uma manobra judicial porque é uma firula, né? Tem até uma palavrinha no direito aqui que não me ocorreu, uma firulinha qualquer, né? O senhor, na época da Castelharia, o senhor era assessor da Rosa Weber, agora presidente do Supremo, era isso? Não, não, eu acompanhei esse caso à distância, no caso do Fausto Santos, né? Na época eu, em 2012, eu estava como assessor, juiz assessor da ministra Rosa Weber e eu atuei no meu salão. Esse caso da Castelo de Areia não passou pelas minhas mãos, eu fiquei sabendo apenas pelos jornais, mas também, para mim, é um caso que me trata muito bem, né, Mário? é o seguinte, o servidor público, ele tem um poder que ele tem que exercer em vista de um resultado, o resultado, no caso do juiz, é justiça na forma da lei, né? Aqui no Brasil, entretanto, a gente tem um apego gigantesco ao formalismo processual, e muitas vezes esse formalismo processual, ele é utilizado para beneficiar os poderosos e evitar que a gente chegue no mérito das decisões. Foi o que aconteceu nesse caso do Lula. Na Castelo de Areia é uma operação que não passou nas minhas mãos, mas a minha avaliação é a mesma. Não foi o caso que chegou a um bom final. Tem que julgar no mérito. Esse negócio de colocar as coisas para debaixo do tapete não fazem bem a justiça, não fazem bem a imagem da justiça. A gente tem que ter uma justiça mais efetiva. Por isso que dentre as minhas pautas também ao Senado, a gente fala muito lá reforma tributária, super importante. Reforma administrativa precisa ter um governo mais eficiente sem tornar o servidor vilão. Mas a gente precisa ter uma reforma da justiça. Precisa ter uma justiça brasileira que seja aquele retrato que a gente vê nas estátuas, na venda, nos olhos, porque julga igual o poderoso e o vulnerável. E a gente está muito distante disso ainda. Apesar da gente ter valorosos juízes e juízas, apesar da gente ter gente que se dedica muito com afinco, a nossa justiça está longe desse ideal e é o que a gente tem que trabalhar e é o que eu estou me dispondo e também não quero desistir dessa luta. Doutor Moro, aqui no começo eu constatei que a Polícia Federal era dividida em três grupos e hoje ela praticamente serve só ao Bolsonaro. O senhor chefiou a Polícia Federal durante o governo do Bolsonaro. O senhor acompanhou esse processo de bolsonarização da Polícia Federal? Ou o senhor discorda de mim e a Polícia Federal continua sendo uma polícia republicana porque é dividida, etc? Eu acho que não tem nada muito homogêneo se permita em juízos absolutos. O que eu posso lhe assegurar é o seguinte, enquanto fui ministro da Justiça eu garanti a autonomia da Polícia Federal. Não que ela tenha sido perfeita, tenha tido uma atuação perfeita sobre o meu comando como nunca teve nenhuma instituição em nenhum momento. Então, pode ser que ela tenha cometido erros, cometeu muitos acertos, como em todas as épocas, mas no que dependeu da minha ação eu jamais permiti qualquer espécie de interferência política nos trabalhos da Polícia Federal. Por isso, a importância fundamental de que a gente tenha uma Polícia Federal estruturada na forma de um FBI norte-americano. Pode até o presidente indicar, mas lá, por exemplo, tem mandato, mandato fixo para o diretor-geral. Isso dá à instituição uma proteção. E aqui no Brasil, eu acho que isso é muito mais ainda essencial, Neumannia, pelo seguinte, os níveis de corrupção são muito grandes, entranhados na política. Isso dá à Polícia Federal um poder muito grande de influir nos rumos políticos do país. Daí a importância de que ela tenha uma certa neutralidade garantida pelo ministro da Justiça, garantida pelo presidente da República e garantida institucionalmente. por isso, o que eu acho que é o melhor nessa história? Vamos discutir, sim, mexer na Constituição, na legislação, para ter, por exemplo, uma lei de proteção aos investigadores, para ter um mandato fixo para o diretor da Polícia Federal. E a gente tem que levar isso também para os estados, porque a gente critica a Polícia Federal, às vezes, por algumas dessas ações, que a gente acaba interpretando como eventualmente politicamente orientadas, mas nos estados a gente precisa ter o mesmo grau de proteção, por exemplo, para a Polícia Civil. Eu, quando era ministro da Justiça, me era levado, às vezes, ao conhecimento. Ó, no estado X se modificou, se alterou, se trocou, todos os delegados da delegacia especializada em crimes de corrupção. Às vezes, por motivos republicanos, às vezes, se colocava para mim, que não era o caso. Então, a gente precisa melhorar as nossas instituições. Isso leva um certo, às vezes, engessamento da possibilidade de trocar cargos, sim, mas a alternativa de submeter as polícias judiciárias aos sabores da política partidária são piores. Então, vale, sim, a gente ter mecanismos de contenção de abuso do poder. Essa é uma das minhas pautas. Doutor Mouro, o senhor foi um grande herói nacional, um justiceiro, quando assumiu o Ministério da Justiça. Depois, apareceram mensagens roubadas, mensagens tiradas de telefones de forma ilícita. E, pela primeira vez na história, o alto comando da justiça aceitou provas criminosas como legítimas. Como o senhor conviveu com essa realidade nos últimos tempos, e que obrigou, inclusive, a ser candidato a senador pelo seu estado e não mais um favorito à presidência da República, graças à interferência, inclusive, de um senhor que é condenado por vários crimes de pedofilia e fraco lá nos Estados Unidos através do Intercept Brasil, que era o seu site à época. Como é que o senhor convive com essa coisa, no mínimo, esquisita? É claro que existe uma perseguição, uma compra de pessoas que atuaram na Operação Lava Jato. contra mim, inclusive, o sistema não quer a gente, isso é muito claro. E eu posso até te contar um episódio aqui, relembrando, em 2018, eu conheci aquele Antônio de Pietro, que foi procurador das Mãos Limpas, que Lava Jato estava bastante no auge em 2018, sendo muito celebrada em todos os cantos. Ele esteve aqui no Brasil, a gente teve uma conversa, na época ele me alertou, disse o seguinte para mim, Moro, não se engane, todos os seus inimigos vão se unir contra você. E o que a gente está vendo é isso. Quem juízes aí que tiveram o telefone hackeado, mensagens que tiveram seu sentido, muitas vezes explorado de maneira fantasiosa. O pessoal até hoje fala os excessos do Lava Jato. Eu quero que alguém me diga qual foi o excesso do Lava Jato. Quem foi preso no Lava Jato, minha mãe, pagou ou recebeu o suborno? Se isso não justifica a prisão, eu não sei o que justifica mais. Não teve excesso coisa nenhuma. Foi o maior caso, escândalo de corrupção da história. A gente arriscou a reputação, arriscou a carreira, arriscou mais do que isso para levar aquele caso adiante. E, infelizmente, a gente tem um sistema político, essa velha política, tem que utilizar essa expressão, e quer as coisas como antes, quer continuar roubando, quer ficar impune em relação aos crimes do passado, e a gente não pode aceitar basicamente isso. Então, eu estou nessa campanha, estou lá para o Senado, estamos trabalhando, a gente está trabalhando com confiança crescente, porque a gente não desiste. Tem que levar isso para lá. Claro que, se eu chegar lá, não vou falar só sobre corrupção. Tem outros temas, segurança pública, saúde, educação, geração de emprego, de renda. Mas vou te dizer uma coisa, isso eu tenho dito para todo mundo. A gente precisa dizer não a esses poderosos que se acham acima da lei, que não devem ser, que não são. E aí a sociedade, população, tem que mandar um recado para eles. Nós estamos aqui perto da conclusão e eu não queria deixar de fazer uma pergunta sobre um fato recente. Doutor Moro, como é que essa história do senhor sofreu uma busca e apreensão da Polícia Federal da sua intimidade? O absurdo que fizeram lá foi oficial de justiça, acho que nem foi a Polícia Federal nesse caso. Mas assim, uma representação do PT, o PT não quer que eu seja candidato, meu irmão, empugnou a minha candidatura, toda hora fica fazendo representação sem que tenha um motivo concreto. E dessa vez, veja, o PT teve a audácia de pedir uma representação de busca e apreensão na minha casa para aprender material de campanha com o argumento de que o tamanho das letras do suplente ao Senado estavam menores do que o exigido pela legislação regulamentar. Então, caso assim, e aí, quando fazem a busca, já vai lá para alguns jornalistas que a gente sabe que na prática infelizmente estão muito ligados ao PT, às vezes deixam um pouco a neutralidade de lado, e alerdearam como se o crime do século teria sido praticado pelo Sérgio Moro a tentar divulgar a notícia no sentido de humilhação. Foram lá na minha casa, ainda o advogado do PT insistiu que iria entrar na minha casa, incomodaram a minha filha, eu infelizmente não estava em casa nesse momento, eu estava em campanha, estava fora também da minha cidade, foram lá incomodar a minha filha para fazer a busca e impressão na minha casa, aprenderam lá, sei lá, quatro, cinco, santinho, uma coisa totalmente ridícula e desproporcional. O que tinha que ser feito? Pede lá para que seja notificado o pessoal da campanha para que arrumbe material. Ninguém se importa com tamanho de letra de suplente, se é grande, se é pequeno. E a gente não está escondendo... Desculpe, ex-ministro, juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, infelizmente o nosso tempo acabou, mas nós voltaremos a ter outras oportunidades para conversar e aí conversar sobre os seus projetos lá no Senado. É sempre um prazer tê-lo aqui na sala Maria Isabel de Castro Pinto nas minhas dependências. Muito obrigado, doutor Moro, pela sua... O objetivo nosso é resgatar a força e a dignidade do Senado, viu? Para ter um prazer em conversar depois de concluir esse período eleitoral que está meio atribulado. Mas foi um prazer, né, mãe? Um abraço, viu? Um abraço grande. Um abraço grande. Um abraço grande.